Pô, quem tá ligado no sistema, tá ligado, Amin? Tá viajando na rede TCP lá, nem sabe o que que tá clicando. Nem sabe, Amin, nem sabe que espécie, nem sabe a cor do monitor, rapaz. Nem sabe nem a cor do botão do iniciar do sistema operacional dele. Tem gordura na cabeça. Só porque ele é gordo. Só porque ele é gordo, engraçado. Tem um fotógrafo mais do mundo aqui desse fotógrafo. É corrente, mas tá aí, tem gordura na cabeça. Gordura na cabeça, meu Deus do céu. Eu não sei se o pior alemão é essa risada da Tainá. Esse gordinho tem gordura na cabeça. Gordinho tá aqui, ó. Olha aqui, olha a minha... Isso aqui é pra não descascar o peixe, não é pra matar ninguém, não. Eu vou falar, o gordinho tem isso aqui na cabeça, ó. Tem esse negócio aqui, ó. Tá ligado? O que ele tem na cabeça, tá ligado? Tem. É... Tá com a pelezão, meu Deus do céu. Ô, Mané. Ô, Mané. Aqui é tudo fribois. Se você não tem aí, nós tem tudo fribois. Tá ligado? Manézão, tá com a pelezão na cabeça, papai. Tudo louco. Tudo louco. Ela vê algum moleque passando de botão a mil. Olha o que ela faz. Olha aqui o que ela faz. Olha lá. Olha como ela tá no status dela. Olha lá. Olha o que ela faz. Quando o nosso bode chega e ela sempre perde a linha. Esse sonho do talento e catu faz amiguinha. A joga é bem gostosa. Todo mundo viu. Sempre quando o bode passa, ela faz. Pariu. Já pode publicar. Obrigado, hein? Pode solidar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.